Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São 10h30 agora da manhã, eu tinha uns planos aí pra fazer pra acordar mais cedo, mas esse remédio que eu tô tomando aí, que o médico me passou, me dá muito sono, não consigo acordar muito cedo e eu queria fazer um outro passeio agora de manhã, mas não consegui, então eu estou indo lá na Nidia, que é aquela cabeleireira que fez essas mechas no meu cabelo, que aqui chama madeixas, eu estou indo lá, vou fazer um bruxem, que também chama aqui em Portugal, fala da escova, que a gente chama no Brasil, estou indo fazer um bruxem no cabelo e vou ver se eu pergunto pra ela ali qual que é a maior procura das portuguesas aqui, como que é a escova progressiva que ela faz aqui, como que é feito aqui nos salões aqui de Portugal. Então bora lá comigo, a gente vai fazer aqui um tour ali pelo salão de cabeleireira aqui da Nidia e filmar ela fazendo o meu bruxem, que é a escova que a gente faz no Brasil e depois a gente vai ver o que vai fazer à tarde, porque tá um dia bem bonito e eu vou passar no supermercado, fazer uma comprinha, hoje é sexta-feira, né, e deixar uma comprinha já pro final de semana, depois à tarde vou ver se eu vou em alguma praia ou o que eu vou fazer à tarde, vocês vão comigo também. Então bora lá comigo no salão da Nidia, fazer o meu bruxem no cabelo. Então gente, olha, nós chegamos aqui, o salão da Nidia, ele é bem em frente aqui ao Pingo Doce, ó, tem essas lojas aqui, Pingo Doce aqui na frente, nesse pátio aqui, onde tem essas lojas. Então, ó, tem até o moço que tá limpando o vidro aqui, que são essas duas lojas aqui que é dela, a Boutique Cabeleireiros Glamour, que ela atende aqui, que é o salão onde eu vim, e aqui os perfumes e aroma da Equivalenza, que ela tem que são maravilhosos também. Vou ver se eu filmo lá dentro pra vocês. Deixa eu ver se ela tá aqui agora ou se eu vim à toa pra cá. Então gente, eu vou esperar um pouquinho a Nidia aqui, que ela foi ali no Pingo Doce. Aí eu tô, esse senhor aqui que está aqui na porta, o esposo dela, ele falou que ela já vem. Então vou mostrar aqui a outra loja aqui, que é a loja de perfumes que ela tem. Esses perfumes aqui, você compra então a quantidade que você quer. No Brasil tem um sistema semelhante também a esse, que você compra também. Aqui tem várias essências, olha, muito gostoso. Ela me passou um, que era de champanhe, eu não sei qual que foi que ela passou em mim. Muito gostoso. Então ela tem também essa loja aqui paralela, então de perfumes, junto com o salão dela. Muito legal. Então eu vou aproveitar e fazer umas imagens aqui, enquanto ela não vem. Olha o tamanho dos vidrinhos aqui, olha. Tem vários tamanhos, se você compra, olha, leva o teu perfume. Olha lá, 30ml, R$8,95. 50ml, R$12,50. Olá, bom dia! E 100ml, R$21,80. Então você pode comprar aqui vários, vários tamanhos aqui, olha. Tem outras essências. Pra cá ela chegou, já vou lá conversar com ela já. Essa loja é muito cheirosa, bem gostosa. De entrar aqui. Que valença. Deve ser franquia, né? Que ela comprou. Muito legal. O que é essas coisas aqui? Acho que é creme, né? Não, não. Perfume também, olha. R$7,95. Bambu. Aqui, olha, essenciazinhas pra ambiente. E ela chegou, nós vamos lá pro salão agora. Aqui, então, nessa porta, na verdade, vou falar um pouco baixo, e tem gente aí, olha. Na verdade, você pode entrar por essa porta aqui, que aqui é a porta do salão, né? E tem essa porta aqui, que é a porta, então, da perfumaria, mas ela tem ligação aqui com o salão. Ela tá atendendo ali, olha. Ela vende roupa também e produtos de salão, olha. Produtos de cabelo. Bijuterias também. Então, você vem pra cá, você já faz tudo, olha, ela faz com unhas aqui. Aqui. Então, aqui nós temos a Nidia, que é essa moça simpática aqui, olha. E a Mariana também, que é uma querida, que também me atendeu a primeira vez que eu vim aqui. E aqui, uma cliente linda também, que eu já filmei, que vai fazer madeixas também no cabelo. Então, vamos... Aí, aqui, gente, é o lavatório. Aqui tem os produtos que ela usa, olha. Depois ela vai falar um pouquinho pra gente da escova progressiva que ela faz, que diz que é brasileira também. Depois a gente conversa um pouquinho com ela. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, agora sou eu Vou lavar meu cabelo aqui com a Nidia Querida E depois vou fazer meu bruxo Agora vamos lavar aqui O cabelo A Maria Lúcia Que delícia Olá, bom dia Como é que vai? Olá, bom dia É, ela é assim É uma senhora pedraçada É um riz Você faz com a calça de fronteiras Você tem cliente brasileira também? Muitas Verdade? E o que elas gostam mais, Nidia? Gostam de fazer alisamentos Gostam de esticar bem, 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 bem o cabelo Gostam muito de hidratações no cabelo De hidratações mais profundas Gostam de injetar a carotina no cabelo Nós fazemos aqui um tratamento que é três passos Que é três produtos brasileiros Três produtos brasileiros Temos o shampoo Que é um reconstrutor Depois temos a carotina E depois temos um SOS de restauração de cabelo Ah, que legal E o fio do cabelo E a progressiva que você usa também é brasileira, no caso Exato A progressiva que eu uso São estes dois passos Estes dois passos também É brasileiro, é maravilhinho do Brasil Ah, que legal É sem... Portanto, não tem formol Não tem formol É isento de formol Ah, que ótimo Essa aqui nós vamos fazer no meu, então Daqui a mês, mais ou menos Exatamente Esta não tem formol É isento de formol Aliás É mesmo com... Eles... Ela tem uma proteção Dos raios UV Este alisamento Tem vitamina A e vitamina E Inclusive, até tem o óleo de castanha do Pará Ah, tá E no caso, ela dura mais ou menos quanto tempo, Lidia? Dura cinco, seis meses Conforme o crescimento do cabelo Porque o nosso cabelo cresce da raiz, não é? Agora vamos pôr aqui um xampum para cabelos de coloração E assim, já fazemos madeixas, temos que pôr xampum de coloração Mas porquê? Porquê? Porque... Para não desbotar tanta cor Entendi Ai, que delícia É um xampum... Gente, a mão da Lidia é abençoada, viu? Essa lavada de cabeça que ela dá aqui parece que é uma massagem Você relaxa, gente Ó... 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 O mais acorraxante é uma massagem a cabeça e os pés Nossa... Mas essa na cabeça já só ela tá... A pessoa não liga Mas é o mais que parece Na cabeça é muito bom que mexe na cabeça da gente Estas maréxas estão lindas, estão lindas, adorei Quem quer me dar minha mãe, a sua boca é uma mão da minha casa Bom, já vou achar. Gente, tem gente que vem de Lisboa aqui na Lídia para fazer recorte com ela aqui. E eu também, agora vou começar a ver só aqui, não sei como é que eu vou fazer. Vamos tirar as energias mais. Só algumas energias. Só energias positivas. Então, aqui de atendimento você tem a parte de cabelo, unhas? Unhas e depilação. Ah, tem depilação também? Agora, todos os cabelos precisam de vitaminas, não é? E não fomos creme. Vamos pôr o quê? Vamos pôr uma máscara hidratante da Biocevers. Para cabelos secos e danificados. Porque nós, a fazer as maneiras, vamos sempre, ou mais que veja bom aspecto o cabelo, acabamos sempre por danificar um bocadinho o nosso cabelo. O que nós vamos fazer? Vamos passar esta máscara hidratante. Para hidratar o fio do cabelo, além de amaciar, ele hidrata o fio do cabelo. Ah, eu estou ao marco quase numa paradeira. Não usamos creme, porque eu não uso creme nos clientes, porque o creme só desembaraça. E o nosso objetivo não é só desembaração de cabelo. Além de desembaraçar, a máscara hidrata. São coisas completamente diferentes, entende? Agora vamos deixar um bocadinho a hidratar o cabelo. Nós temos que hidratar o cabelo. Não é só logo recorrer e passar por água. Agora vamos passar para esta cadeirinha aqui um bocadinho. Agora, gente, a gente fica com a cabeça aqui nesse... É vapor ou é calorzinho? É um bocadinho, então é vapor e calor. É um vaporzinho com calor, gente. É para esquentar o cabelo e hidratar ele com a máscara que ela colocou. Então agora eu vou ficar aqui um pouquinho e depois ela vai fazer o bruxo. Ai, gente, adoro vir aqui, viu? Foi uma descoberta que eu fiz nesse um ano que eu estou aqui, nesses quase dois anos que eu estou aqui em Portugal. Aqui foi uma descoberta que eu fiz. Quero ver agora quando eu estiver meio longe daqui que eu vou querer vir para cá. Aí como que eu vou fazer, né? Mas amei o salão da Nidia, gente. Uma delícia aqui, viu? Quem vier aqui por perto de Peniche, então vem aqui que vocês vão amar o atendimento dela. Agora, enquanto eu fico aqui no vaporzinho, ela já está lavando a cabeça da outra cliente, olha lá, que também é cliente antiga dela. Também vai lavar e vai secar também. A galinha é russa. Ah, é russa? Olha que legal! Olha lá, ela falou para mim que tem bastante cliente... é brasileiros que vem aqui. Ah, essa massagem que ela faz na cabeça da gente é... é o que vale, viu? Ai, agora ela inchada, tira o excesso da máscara. Depois nós vamos esticar, como diz ela. Vamos pôr este cabelo sem volume e bem, bem bem esticar para durar uma semana. Semana que vem já vai voltar. H cozinha temies Marvel. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Bom, agora eu vou fazer então o bruxo e na hora que estiver pronto eu mostro para vocês, tá legal? Nossa, muito cheiroso esses produtos, viu? Gente, eu quase dormi aqui de mexer na minha cabeça, ai que coisa boa! Nossa, como é bom a gente se cuidar, né? Olha o cheirinho! Nossa, que vermídeo! Maravilhoso! Ótimo, nossa, maravilhoso! Maravilhoso, olha gente que lindo! Lindo, lindo, lindo! Ótimo, maravilhoso, adorei! Mariana fazendo também aqui o bruxo na dona, a senhora que é russa, o pessoal esperando lá para lavar a cabeça também. Vou fazer uma oferta aqui. Ai, querida! O shampoo próprio do seu cabelo. Olha, gente, ganhou o bruxo! E a máscara, e a máscara que você ganhou, tá vendo? Olha que gostoso gente, muito obrigada! E vou fazer um saquinho para lavar a palha para a palha. Ai, que graça! Da nossa máscara da minha saída. Ah, gente, que lindo! Ai, amei! Obrigada, querida! Obrigada de coração! Agora, fala para mim, o pessoal gosta muito de saber de preços. Deixa eu virar para cá para pegar você. Nossos preços são muito acessíveis. Eu achei também os preços dela muito bons, gente. A média de quanto um bruxo, por exemplo? Tudo depende do tamanho do cabelo. Do cabelo. E da hidratação que leve. Tá. Tudo depende. Se nós fazermos uma hidratação mais profunda. Entendi. Ou só máscara. Entendi. Por exemplo, um bruxo simples. A pessoa lava e já vai fazer. Sete e meio. Sete e meio. Já com... Já com... Máscara. Já com máscara. E a lavagem. E a unha, por exemplo? A pessoa vai fazer a mão. Tirar a cutícula e pintar. Fazer uma manicure normal. Uma manicure normal. Seis. Seis, tá. Só para o pessoal já ter uma ideia mais ou menos. São preços muito acessíveis. Nossa, o preço dela é ótimo, gente. Se vocês estiverem passando por aqui, já vem fazer aqui um bruxo. Vem fazer uma unha aqui. É fantástico, viu? Deixa só eu acertar com ela aqui, o meu bruxo. E vou lá no supermercado, ó. Que tá aqui meu carrinho de feira aqui. Diana, muito obrigado, viu? Pelo carinho de sempre. Obrigada. Aí as meninas, vou deixar um tchauzinho aqui pra vocês também aqui do canal. E vou esperar vocês lá no canal também. Lá no canal Malu Mulher em Portugal. Assistir o vídeo lá que vai sair hoje à tarde ainda, tá? Tá. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo que nós fizemos vindo numa cabeleireira aqui em Peniche, aqui em Portugal, o Salão da Nidia. Fantástico. O atendimento das meninas lá é sensacional. Se você vier pra cá, não deixe de vir conhecer o salão delas. Então, que você vai amar o trabalho delas. Eu deixo um grande abraço pra vocês. Agora eu vou até o Pingo Doce fazer uma comprinha pra deixar em casa. final de semana e depois da tarde vou ver aí o que que eu vou fazer ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vlogs ainda aqui em Peniche. Tchau!